Olá, bom dia! Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com líderes do BRICS, o grupo formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Essa reunião acontece em São Petersburgo, na Rússia. Você acompanha agora imagens geradas mais cedo do encontro reservado que a presidenta Dilma Rousseff teve com o presidente da China, o Xi Jinping e também com o primeiro-ministro do Japão. Hoje vai ser o primeiro dia de reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. A presidenta também vai participar hoje de um jantar de trabalho oferecido pelo presidente da Rússia, o Vladimir Putin, em homenagem aos chefes de Estado do G20. Aqui no Brasil, a presidenta aqui no Brasil, o Ministério da Educação, lança hoje o guia do participante do Enem 2013. Esse guia traz uma série de informações sobre como para os participantes que vão realizar a prova do Enem 2013. Também aqui em Brasília vai ser lançado o plano de prevenção à violência contra a juventude negra, o Juventude Viva. Esse plano tem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade de jovens em relação aos homicídios. Participam desse plano ministérios, diversos ministérios e também governos estaduais e municipais. Leandra Larcon, direto do Planalto. Ouv dash tem o número de prevenção. E aí 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 E aí